Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Alpipers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o Motorola Moto E7 Plus tem a tecnologia do leitor de impressão digital? E a resposta é, sim. O Moto E7 Plus tem a tecnologia do leitor de impressão digital, assim este aparelho tem uma segurança a mais, felizmente. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Redmi Note 9S, Moto G20, G60, LG K22 e muito mais. Deixe o seu like aí por favor, e inscreva-se no canal, e até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.